Ok, estamos de volta, eu continuo entrevistando o secretário de obras Baleado, vamos com o recado agora da Sobreira. Fala pessoal, pra você que está acompanhando o Broca da Pesada, eu estou aqui na Sobreira Eletromóveis da Loja 2, onde tem móveis em madeira maciço, liso e entalhado, tudo que você precisa com durabilidade para você passar para os seus filhos, para as suas netas, para os seus bisnetos, para toda a família, móveis em madeira maciço, liso e entalhado. Lembrando, está com promoção hoje, toda a linha de móveis em madeira com 30% de desconto à vista, ou até mesmo você pode dividir em 12 vezes os cartões. Ei, no crediário tem preços especiais. A Loja 2 da Sobreira, a gerente é a nossa amiga P, esperando você e toda a sua família, claro, para comprar móveis com durabilidade e com credibilidade. Corra para a Sobreira. Então, não se esqueça, somente nesta semana, se você precisa daquela cama em madeira, cama casal, solteiro, guarda-roupa, casal, solteiro, liso e entalhado, é aqui na Sobreira Eletromóveis Loja 2. Lembrando, a gerente é a nossa amiga P, aguardando você e toda a sua família. Lembrando, toda a linha de móveis em madeira com 30% de desconto à vista, ou dividindo 12 vezes os cartões, e é claro, no crediário, aquele desconto especial. Corre para a Sobreira. E agora vamos com um recado rapidinho. Está no ponto aí? Vamos lá, um abraço ao Aloysio, Supermercado Canã. Olha, se seu pedido de Natal é mesa parta todo dia, vem para o Supermercado Canã. Não perca nossas promoções de final de ano. Venha para o Supermercado Canã, faça suas compras com qualidade e economia. E atenção, criançada, chame a mamãe, papai, dê uma olhada na seção de doces aqui, olha só. Aqui você encontra, olha, frutas selecionadas para uma ceia saudável. Olha, o que você precisa para a ceia, você vai encontrar no açougue do Supermercado Canã. Olha só a quantidade de paletone, clima de Natal. Desejo a todos os clientes e amigos, em nome do Supermercado Canã, um Feliz Natal e um Tóster Ano Novo. Agradecemos por mais um ano que estivemos juntos, nós da família Canã, sempre buscando o melhor para você. Quer desejar a todos vocês um Feliz Natal e boas festas. Supermercado Canã. Muito bem, Baleado, eu deixei uma pergunta. O pessoal, a equipe da Secretaria de Obras, ou seja, a Secretaria, foi contemplada com o aumento que a Prefeita deu agora. Era um sonho, um desejo deles, né? Ah, isso sim. É o acréscimo no GD que foi colocado no básico. Ah, isso é bom para qualquer um servidor e com certeza, né? Os do município de Ariquemes tem todos os motivos para sim, para ter gostado disso. Com certeza, muito bom. E também quero já aqui agradecer a equipe, né? O empenho ano a ano, né? Sempre repito, sempre falo, são os mesmos, né? Aí, através da autonomia que a Prefeita Carla nos dá e através do jeito nosso de trabalharmos, né? A equipe entendeu e vestiu a camisa mesmo de fato. E é por isso que tudo acontece, né? Ninguém faz nada sozinho. E espero assim que continue assim. A gente vai seguindo os trabalhos e as metas aí até o próximo ano, hein? Muito bem. Pode cortar para o meu notebook aqui? Nós temos aqui o Instagram da Prefeita. Eu estou entrando no Instagram da Prefeita, tá? Da Carla aqui. Tem dois secretários que lideram aqui as postagens da Prefeita em trabalho, né? Todos trabalham bem. Não estou aqui desmerecendo ninguém, né? Mas é o Baleado e o Antônio Marcos. Só que vou destacar o Antônio Marcos, o Baleado está comigo hoje. Olha aqui, não tem como botar tudo, tá, gente? O Baleado aqui vai conversando comigo e a gente vai... Eu vou mostrando. Tem um vídeo aqui que a Prefeita postou. Olha aqui, nós temos aqui, isso aqui é no bairro Monte Cristo 2. Um trabalho sendo realizado ali, tá? Recebendo pavimentação asfáltica. Aqui você resolveu um problema sério também, né? Isso. Aí foi aquela situação da época da enchente. Da enchente, né? Aí o pessoal ficou ilhado, né? Aí isso aí já estava na metade da finalização, que hoje, graças a Deus, já foi asfaltada e resolvido essa situação de uma vez por todas. Então, tá, deixa eu mostrar aqui, ó. Isso aqui eu estou, vale salientar, que eu estou pegando do Instagram da Prefeita Carla Redano, tá? Eu estou subindo devagarzinho aqui, que são muitos aqui. Nós temos outro aqui também, uma postagem da Prefeita, né? Aqui é o Polo Moveleiro, como salientou o Baleado, que foi praticamente no início dos trabalhos ali, naquele momento ali, né, Baleado? Isso, esse aí foi um dos primeiros trabalhos já, nesse caso aí, já recebendo o asfalto, né? Recebendo o asfalto. Foi tudo, foi feito aí em vários pontos, a drenagem, a terraplanagem e depois recebeu o asfalto. Tá, nós temos aqui, ó, aqui, acho que é outra situação, uma festa que aconteceu, a Prefeita postou aqui, deixa eu mostrar aqui, ó. São muitos vídeos, tá? A gente tenta, vamos tentar mostrar aqui. Tem um asfalto aqui, vamos mostrar aqui. Pazimentação asfáltica na Avenida Candeias. Isso, mais outro trecho aí, né, que constantes reclamações e com razão devido à poeira, né? Por ser um desvio, muitas pessoas passavam ali e conforme passava, passava até em certa velocidade, alta velocidade e trazia poeira ali para aquele bairro Rio de Janeiro, Nova União, enfim, Paraná. E aí foi resolvido hoje, foi resolvido aí, com certeza, esse problema da poeira aí. Vamos subindo aqui, ó, eu vou postando alguns vídeos aqui, o Baleado, a Prefeita, aqui, ó. Aqui também é no Monte Cristo 2, na rua Itajaí, né? É, a Itajaí foi asfaltada também. Hoje, aí no Monte Cristo, a pessoa vai para o bairro, volta, sai do bairro e em cima do asfalto. Em cima do asfalto. Foi feito todo o trecho, ali você mostrou ali o pedaço da alagação, né? Bom, tem uma estrada aqui, não vou mostrar aqui. Ah, aqui é, aqui na área rural, né? Isso, aí é a LC45. 45 da BR-3000, só de olhar você já sabe, já, viu? Aqui é um problema sério também, né? É, isso aí sim, é um bastante esperado também pelos moradores, né? Olha o Robson aí. Deixa eu pegar o depoimento deles, para aí, tu consegue, Paulo, colocar para mim? Com o áudio, ativa o áudio. Posso dar play aqui? Então tá aí, só no momento do retorno aí. A prefeita Carla Redano merece de nós o agradecimento, o nosso muito obrigado da comunidade aqui da linha C45, do Travessão B54, nossos agradecimentos do fundo do coração por um serviço que a gente não imaginava que fosse feito. Mas tá aí, foi feito e é verdade, tá todo mundo aí, pode verificar. Aqui era um problema sério, então, o Baleado ali. Ah, é, manda, na verdade, todas as linhas, eles querem esse tipo de trabalho, né? Quando a gente, quando ele, a gente inicia, eles ficam um pouco assim, e quando tá no meio, eles falam assim, nossa, aí começam até a ajudar, né? Falam assim, ó, se precisar de cascada, tem aqui. Então, isso é uma parceria muito boa, onde faz com que o trabalho, né, a nossa intenção fica melhor ainda, cada vez mais. Vou mostrar aqui, ó, aqui é uma ponte, pelo jeito. Não sei se é da linha C50, da BR-364, aqui a prefeita fez as postagens, como é que era antes aqui, ó? Isso. Olha aqui, ó, o pessoal trabalhando, ó. Tá certo, vamos subir um pouquinho mais aqui, ó. Aqui é o semáforo, a implantação do semáforo também, né, o Baleado? Isso, o semáforo, mais uma grande, uma grande obra, né, que foi, fora feita aí no município. Aqui já é na avenida... Essa daqui já, essa aí é a avenida Diamante, né? Diamante, ó. Isso, mais um trecho da Canaã, que recebeu o asfalto. Canaã com a avenida Diamante. Com a Diamante. Isso. E tem o semáforo aqui da JK. E tem os da JK e o da Tancredo. Tancredo, né? Olha aqui, ó. Vamos mostrar aqui, vamos subindo aqui. Vou tentar mostrar tudo aqui, mas é muito trabalho. Aqui temos outra localidade, ó. Aqui é na rua Curriala, é isso? Curruíla. Vila Araras, né? Isso. É na Via Arara ali, foi asfaltada essa rua Curruíla, um trechinho, uns 100 metros aproximado, e mais uns 300 metros descendo ali a Via Araras. Outro trecho, onde esse trecho fora feito o asfalto, tinham várias casas ali. Também as pessoas ali, né? Constantes reclamações, porque tem um lugar lá, um parque lá, né? Tropical, alguma coisa assim. Lá embaixo, então, tem muito acesso, principalmente os finais de semana. E esse pessoal que morava ali, que não tinha asfalto, né? Reclamava muito mesmo da poeira. E aí a gente fez mais esses 300 metros ali, descendo a Via. A Via. Deixa eu subir aqui, tem mais aqui? É que não tem como mostrar tudo, tá, gente? Estou mostrando aqui aos poucos, algumas aqui. Aqui nós temos o secretário Baleado na rua Curriala também, depois do trabalho feito, a prefeita conversando com os moradores, acompanhando o secretário. Vamos subindo mais aqui. Aqui é na área rural, né? Na linha C60, é isso? Isso. Na linha C60, o pessoal fez até um almoço para vocês lá? Foi. Fizeram almoço para nós lá. Todas essas linhas, assim, que o pessoal via, olhou o trabalho, aí ficavam muito contentes, aí ofereciam o baleado. A gente gostaria muito de fazer um almoço e tal, convidar o prefeito e tal, e assim a gente foi lá e, né, com toda... Concepcionado. Exatamente. Ó, deixa eu subir aqui, ó. Aqui é a Bucate, tá, 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 prefeito aqui. Aqui tem outra com o secretário. Rapaz, é muito vídeo, hein? Olha aqui, ó, serviço... É, área industrial. Área industrial aí, né? Isso, área industrial. Esse aí, Ricardo, esse do industrial aí é um convênio. Aquele convênio lá antigo, 2016, que faltavam 2,70 km, né? 0,70, ou seja, 2 quilômetros. E nós, agora, nós conseguimos concluir o asfalto. Ainda falta aí, é importante lembrar, os meios-fios, né? Os meios-fios não conseguem acompanhar o asfalto. Porque cada 1 quilômetro feito, nós são 2 de meios-fios, né? E sajeto, enfim. Mas a gente tá trabalhando nisso, né? A gente tá buscando, a gente tá recebendo meios-fios também. A gente, hoje, a demanda, com tudo isso que a gente vem fazendo, a demanda realmente fica pesada pra mão de obra que nós temos, mas também já estamos resolvendo esse probleminha de mão de obra. A gente tá precisando, a gente precisa ir de pelo menos mais duas equipes pra darmos conta, né? E se for necessário também, até mesmo fazer uma... poder licitar uma empresa pra também ajudar a nós fazermos todos esses meios-fios, que não são poucos, a gente fala aí, vamos lá, 16, 12 quilômetros de asfalto novo, são 24 quilômetros de meio-fio. Então, é muita coisa. E sajeta, né? Então, a gente tá assim, a gente tá atento a isso, tá? Mas a gente não vai deixar, pessoal, pode ficar tranquilo, você que tem barro ou poeira na frente da sua casa, você pode ficar tranquilo que se a gente tiver que fazer o asfalto e o meio-fio chegar depois, eu, pra mim, eu penso dessa forma. Acredito que qualquer um morador... Primeiro asfalto, por meio-fio. Eu acredito que qualquer morador que tá lá com barro e poeira, ele quer o asfalto. Isso aqui é a Baeté e a Marabá, né? Isso. É a Baeté, a Baeté. A Baeté. É, tem, faltou da Baeté, 100 metros aí, vamos lá, vamos torcer que talvez hoje nós consigamos fechar a Baeté todinha. Nessa situação aí... Até os vídeos, achei, daqui a pouco não soltou os vídeos. Que tem a Marabá, a Iara, nós conseguimos fechar a Iara, né? É, tinha uns 300 e poucos metros, foi feito o asfalto junto com esse trecho da Baeté e parte da Marabá. Então tá certo, doutor. São vídeos postados pela prefeita, vou te mostrar aqui de asfaltos realizados, né? Essa aí. É a Rua Rio Grande com a Marabá. É a Marabá. Que foi feita um trecho, como eu falei, da Marabá, porque o outro trecho da Marabá não tinha como nós fazermos o asfalto, porque senão a drenagem lá era profunda e uns 50 metros de drenagem era necessário fazer. E fazer também uma drenagem transfixando a avenida lá embaixo. É, então, a rua. Então, por isso não foi feito esse trecho aí. Vamos pra outra aqui. Aqui também, o Marechal. Aqui eu vou pegar esse depoimento aqui, que é onde você tá, naquela parte ali. Posso ouvir o áudio aí? Vamos lá. Sonho sendo realizado. Hoje, pra nós, é uma felicidade muito grande ver as máquinas da prefeitura estar aqui fazendo agora a conclusão desse sonho que nós já tivemos há 30 anos. Muita maravilha, tá? Uma benção mesmo isso aqui. Há tantos anos a gente espera por isso. E agora, nesse momento que a Carla Redano tá trazendo pra cá esse asfalto, eu agradeço muito a ela. Lá, tem mais localidade aqui. É muito vídeo, né? Aí tu vê que realmente o trabalho... Aqui, ó. Vamos mostrando aqui, ó. Aqui, eu acho que é o... Não sei se é com baleada ainda ou não. 3, 2, 1. Alvorada, no bairro Marechal. Foi a falta da semana passada, é isso? É, esse trecho aí da Alvorada, né? É... É, agora sim. Agora, lá da BR, lá da Vicinal, você entrar ali, se quiser cortar ali por... Por dentro, tá tudo asfaltado. Dessa rua aí, você seguindo reto, você vai virar ali na Rosalino Ferraço, continuar, aí será Natal ali, que tem um pedaço, e já sai ali no 12. Ali foi asfaltado sexta-feira esse trecho aí da Alvorada. Aí, emendou no que nós tínhamos feito há uns 20 dias atrás. Nós temos imagens... Eu vou chamar só um VT, Deus vai colocar as imagens que nós temos agora, que foi feito agora há pouco. Só tira o rodapé pra mim, por gentileza. Eu quero informar que esses vídeos eu peguei da rede social da prefeita Carla, tá? Por isso que eu peguei ali, que eu já falei mais rápido aqui, eu fui... Vamos falar de... Só tira o rodapé rapidinho, por gentileza. É... Vamos falar de... Lojas Royal. Lojas Royal, vai lá. O mês de dezembro é o mês de você presentear e receber o presente. E o presente que você precisa está aqui, nas Lojas Royal. São calçados, confecções masculino e feminino, adulto e infantil, tecidos, cama, mesa e banho. Muitos brinquedos, bolsas femininas, malas e bolsas para viagem. E no crediário das Lojas Royal, você compra em 3 vezes com entrada para 90 dias, em 5 vezes com entrada para 60 dias e 7 vezes direto no preço da etiqueta. E escolha o seu presente perfeito aqui, nas Lojas Royal. Muito obrigado. E lembrando, comprando nas Lojas Royal, você concorre a uma casa e muitos outros prêmios com a promoção Natal da Sorte. Neste mês de dezembro, o presente perfeito está aqui, nas Lojas Royal. Uma sempre perto de você. Rapidinho, certa. Pode ir lá. Vamos lá. Quem não se sente maluco fazendo reforma? Afinal, são tantos detalhes, tantas informações que se sente perdido, não é mesmo? Se esse for o seu caso, fique tranquilo. A certa tem os melhores produtos e a melhor equipe para lhe atender. Afinal, são 16 anos construindo não apenas casas, mas sim sonhos. A certa conta com linhas completas em acabamento, tintas, pisos, porcelanatos, hidráulicas, acessórios para banheiros e muito mais. Você já sabe, mas não custa lembrar. Se é para construir ou reformar, aqui na certa é o seu lugar. Certa, aqui a compra é certa. Muito bem. Agora tem imagens aí, que o do Baleado vai me orientando aqui. Pode soltar as imagens aí? Temos imagens que chegaram agora para nós? É... vai lá. Aí. Essa aí é a... Essa é a Lindóia. A Lindóia. Isso. Lá na frente ali, pouco mais para frente ali, tem uma travessa que é a travessa Igarapé. Nesse exato momento aqui, eu acredito que ela já está até asfaltada. Está asfaltada? É. Isso aí a gente está fazendo, dando o banho de ligação, de ligamento, para já salgarmos, né? E já vem a massa, jogando a massa, o asfalto. Rapaz, o pessoal deve ficar feliz, hein? O asfalto está em cima ali. É. Um dia após o Natal. Você tem a preparação de solo primeiro, né? Sim. Aí é o que é o mais complicado, né? Quando não se tem drenagem, quando é drenagem, pouca drenagem, aí se torna mais fácil. Mas essa aí é a parte mais complicada, que é a terra planagem. É. Para preparar o solo. Não adianta um pouquinho mais, porque nós vamos ter outras imagens ali. Não sei se tem mais imagens ali, ó. Essa é a equipe trabalhando, então está certo. Que presentão, hein? Essa rua aí, Ricardo, é uma das mais também solicitadas, pedindo. Pedido, pedido. É, porque ao longo desses três anos aqui, né? Da gestão da Carla, nós na secretaria, eles viram o asfalto aparecendo em alguns pontos. E aí é onde desperta aquela vontade aí. Aquela ali já foi asfaltada. Essa aí, não, essa aí a gente faz a salga, né? A salga. É o mesmo asfalto, só que, deixa eu explicar rapidinho. A gente pega o mesmo material e a máquina vai, a gente vai salgando, para dar aderência também, quando a máquina e a caçamba descer, né? E passar e não passar lá na banha de ligação. Aí, lá embaixo, a máquina já está lá, a caçamba vai e já vem trazendo asfalto. Então está certo. Se quiser adiantar um pouquinho mais para frente, acho que deve ter mais imagens para frente aí. Aí, ó. Então está certo, pessoal. Agora tem uns depoimentos aí, não tem? Tem. Dá quantos minutos aí? Sim. Então vamos soltar aí, vamos soltar os depoimentos. Pode ser? Pode ir lá. Tô aqui com o Adson, morador aqui da Travessa Garapé. Adson, o senhor é morador aqui há quanto tempo já? Já há uns 35 anos. 35 anos. E você já passou por muito perrengue aqui já, né? Já passamos, né? Agora que o asfalto chegou, né? Quero agradecer ao secretário, à prefeita também. Melhorou, né? Porque na chuva a gente sofreu muito com a lama, né? A gente não podia nem sair de carro e muito menos a pé. E agora, na época da seca também, a poeira, né? Pelo fato de ter meu pai também que já é idoso. E às vezes causava problemas de respiratório. Mas agora com o asfalto agora tem melhorado, vai melhorar mais, né? Graças a Deus, aí agradecer a prefeitura, né? A prefeita Carla e o secretário também. Você achava que um dia ia ter asfalto aqui? Eu já estava desacreditando, né? Mas a gente tem entrado em contato aí com o pessoal e o pessoal deu uma atenção especial pra gente. E o resultado tá aí, né? Esse asfalto chegando aí pra nós aí, só temos a agradecer mesmo. Agora é o ano de 2024 sem lama, né? Sem lama e sem poeira. Sem poeira. Graças a Deus. Agora é engraçado, que você estava contando a história. Passa um rio debaixo dessa casa aqui? É, passa bem na calçada aqui, né? Que é o garapézinho, né? Por isso que pelo fato do nome do seu rio, atravessa o garapé. Aí ela corta por baixo aqui porque foi feita uma galeria por cima, né? Por cima da galeria. Você ajudou a fazer isso aqui? Ajudei a fazer também. Ajudei. Vamos mostrar. Chega aqui com a gente. Vamos mostrar aqui, meu cinegrafista. Olha só que bacana, né? Essa água, ela vem lá de cima. É da cidade, né? Ela sempre, quando chove, aí acumula lá por cima do bairro aqui, né? E como que pra cá é declinado pra essa baixada aqui, ela desce tudo por aqui, né? Aqui na época da chuva desce muita água? Bastante água, bastante água. Inclusive tinha só duas manilhas, né? E não tava dando conta de conter, né? A quantidade de água que vinha. Ela transbordava e passava por cima da rua. Ainda piorando mais a nossa situação, mais a situação dos moradores aqui. Mas falamos com o secretário, algum tempo atrás trouxeram outra manilha. Então são três manilhas. E hoje ela dá pra escoar bem mais tranquilo, com segurança aqui por baixo da galeria. Aí essa água passa por debaixo aqui e vai lá por baixo. É, vai lá por baixo. Essa galeria foi feita com ferro de uma polegada, né? Pra dar resistência, mais segurança. E graças a Deus estamos aí, né? O pessoal morando aí seguro, graças a Deus. E agora com o asfalto aí, melhor ainda. Tá feliz, né? Estamos feliz, graças a Deus. Tá certo, parabéns. Vou conversar agora com a Rosimar, moradora aqui também do bairro Jorge Teixeira. Rosimar, é bom agora ter o asfalto nessa rua aqui, né? Sim, com certeza. Ficou bem melhor. Uma rua que infelizmente ela não tem continuação e não tinha esperança de ter asfalto aqui, né? Não, não, não tinha esperança. E era muito ruim, né? Porque tinha poeira, né? E tal. Agora com o asfalto ficou bem melhor, bem melhor mesmo. A senhora tem, senhora de idade que mora na sua casa. Sim, sim. Tem minha sogra que mora aqui, né? Ela tem 70 anos. Ela tá muito feliz, muito feliz mesmo. Agora ela tava ali sentadinha na cadeira, né? Porque ela é acamada, né? Aí ela tava ali sentadinha ali olhando e toda feliz. Ela tá muito feliz. Agora traz um pouco mais de saúde pra vocês, né? Elimina a poeira, elimina também aí a lama, né? E traz mais tranquilidade pra vocês. Sim, com certeza. É verdade. Parabéns. Obrigada. Morador também, seu latalino aqui. Mora aqui há pouco tempo, mas já tá feliz já, que já tá saindo o asfalto na frente da sua casa nova, né? Graças a Deus, rapaz. Era o sonho nosso, esse o asfalto sair. E foi uma benção de Deus que apareceu esse o asfalto aqui, né? E obrigado a prefeita, a equipe da prefeita que olharam por nós, que nós tivamos aqui sofrendo aqui nesse barro aqui. Não tinha nem como sair nem de carro, nem de moto, com a toleira que era grande. Mas graças a Deus, correu tudo bem. E nós estamos, vocês estão de parabéns, nós estamos muito felizes aqui no setor, que agora a benção chegou, a benção de Deus chegou. Agora deu uma valorizada boa na sua casa, né? Valorizou mais um imóvel, graças a Deus, ficou muito bom, né? E nós estamos muito felizes, muito contentes. E nós estamos muito felizes. O Baleado, é gratificante a felicidade, né? Tu vê até uma senhora que amada lá, a filha relatando que a mãe estava feliz lá, só de olhar o asfalto vai ficar poder sentado ali na frente. Isso é gratificante, né? Isso, isso é o que mais, né, que deixa a gente contente, é justamente, esse é o sonho de todos aí que moram na área de Quiemes, não tem asfalto na frente dessa casa e de repente aí vem acontecendo, realmente deve ser muito gratificante para quem está recebendo essa benfeitoria na frente do seu imóvel. As expectativas para o ano que vem, Baleado? Trabalhar, continuar trabalhando, né, seguindo nesse ritmo, ou até mais, né, condições nós temos, a nossa prefeita Carla nos dá e quer também, né, cobra bastante. Tem muitas, tem muitas ruas, muitas pessoas vão em suas redes sociais lá e pedem, ô, né, então assim, é o que a gente espera. Eu só, eu só peço, é, para quem ainda não recebeu asfalto que tenha um pouco mais de paciência, né? Eu sei que é difícil isso, pedir paciência, porque todo ano, nesse período, causa ali aqueles mesmos transtornos. Mas, o que é certo, e a verdade é que, onde nós estamos fazendo o asfalto, a gente está, nós estamos nos livrando dali, né? É menos um ponto que, a ser asfaltado, ou seja, foi asfaltado, então, como a gente, nosso serviço é contínuo, a gente tem essa vontade, e a gente vai estar, sim, buscando e fazendo, aonde não tem, pode ter certeza que a gente vai estar tentando fazer e cumprir. Ainda falta muito, né? Mas, vamos ver aqui, o próximo ano, o que nós conseguimos fazer. A gente já, já vai estar, não satisfeito, porque gostaríamos de fazer tudo, mas, a gente está sempre à disposição para que isso aconteça. Olha, eu quero agradecer a sua participação, infelizmente, o nosso tempo estourou, mas parabéns, viu? Pelo trabalho, pela, né, a gente sabe que, realmente, você tem se destacado, e isso tem sido bom para a prefeita, que destaca o trabalho da prefeita, e a confiança da prefeita em você, a gente observa, realmente, que ela confia no seu trabalho, muitas coisas que você coloca na mesa ali, ela fala, mas dá conta, trabalhador, então, vai e faça, né? Então, ela dá o avó, isso mostra, realmente, a confiança que ela tem no seu trabalho. A sua mensagem à população de Ariquemes. Bom, eu desejo a todos aproveitar aqui, com o Natal atrasado, né, mas só passou um dia só. O Natal para todos, tá? Eu não sou muito de formalidade, assim, o pessoal, acho até desconfiado disso. Mas assim, pessoal, e para toda Ariquemes, para você, Ricardo, todos do 35, para a nossa prefeita, né, nosso deputado Alex Redano, todos, enfim, um feliz ano novo, né, um próspero ano novo, com saúde e paz para todos, né, e também para a nossa secretaria, que consigamos fazer, né, pelo menos, a gente gostaria de fazer muito, muito, muito nesse próximo ano. Mas, é muita demanda, mas vamos torcer que dê certo, tá? E mandar um abraço, um beijo para minha família, minha esposa, Edicléia, meu filho Vinícius, a Mayla, né, que está nos assistindo, minha mãe, que é sua fã da velha, minhas irmãs, as... Tem uma tia sua, que toda vez que eu encontro ela, ela fala. É, é a tia das dores também, mandar um abraço para ela. Minha irmã, Alessandra, Suzana, Ana Paula, é isso. Fiquem todos com Deus. Entrevisteu o secretário de obras, baleado, nosso abraço, nosso carinho, pode tirar o rodapé, por gentileza, é o baleado que realmente tem que tirar o chapéu. Tem feito um grande trabalho, que continua assim, né, é bom para nós. Vamos falar de... Arroba, vai lá! Arroba Agronegócios, a parceira do homem do campo. Aqui você encontra produtos agrícolas, veterinários e prestamos assistência técnica, pois contamos com uma equipe de profissionais qualificados. A Arroba possui uma grande variedade de produtos rurais, irrigação, geradores, roçadeiras, produtos para piscina e muito mais. Aqui também vocês encontram máscara de solda automática, máquina inversora de solda, esquadros magnéticos e também pistola elétrica de pintura. Temos também esmerilhadeira skill de 4,5 polegadas. Começando a época de chuva, você está precisando de fazer manutenção no seu gramado? Temos aqui na Arroba aparadores elétricos, aparador manual, cortadores a gasolina e roçadeiras. Lembrando que na Arroba contamos com dois engenhos agrônomos, eu, Júlio e Micael. Qualquer dúvida, conte com a gente. Estamos à disposição. Arroba Agronegócio, o braço direito do homem do campo. Muito bem. Eu quero informar que daqui a pouquinho estaremos levando ao ar. Um elemento foi preso após tentar matar a pessoa que ele foi roubar. Esse fato aconteceu em uma tentativa de latrocínio. Ele abordou um cara, uma vítima, um rapaz para... Tem imagens aí? Ele abordou um rapaz para roubar e acabou... A vítima não quis entregar o celular e o tênis. Ele atirou contra o rapaz. Informações daqui a pouquinho. Esse cara já tem várias passagens pela polícia. Tem uma mulher que perdeu o controle de um veículo, bateu na rotatória, um poste. Na rotatória perdeu o controle, bateu num poste. Informações daqui a pouquinho. Temos uma ação rápida da polícia. Eu quero parabenizar os policiais. Salvaram um bebê, viu? Olha, bacana, hein? Parabéns aos policiais. Parabéns mesmo. Vamos falar de... Casa da Sogra. Vamos lá. Nós da Casa da Sogra temos orgulho de ser a marca que veste você e a sua família. Aqui você encontra moda, tendência, muita novidade e até enxoval para o seu pequeno. Outra marcas como ópnus, classe couro, olímpicos e outras grandes marcas que trazem tradição e qualidade. Também te oferece nosso crediário próprio. Você pode parcelar suas compras em até seis vezes sem juros. Casa da Sogra. A nossa casa. Vamos a um rápido intervalo e na sequência eu retorno com informações para você. Até já.